Você quer se inspirar e aprender muito com as histórias e experiências de grandes empreendedores? Então fica aqui nesse vídeo, você vai aprender muito! Já aproveita, se inscreva aqui no canal pra você receber outros vídeos com grandes experiências e histórias de grandes empreendedores do Brasil e do mundo. Meu nome é Thiago Borges, sou empresário, empreendedor e investidor. Já fundei uma grande rede de franquias e hoje estou faturando alto com vários modelos de negócios. Quer se tornar um empresário de sucesso ou mesmo fazer uma renda extra trabalhando de casa? Então confira aqui no link da descrição desse vídeo os cursos e métodos que eu selecionei pra te ajudar a transformar o seu sonho em realidade. Confira os links aqui na descrição e veja qual se encaixa mais com o seu perfil. Confere lá! O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander, uma entrevista dele mudou a minha concepção de entender. E ele falou, o empreendedor, ele muitas vezes tem que saber o momento de colocar um gestor na empresa dele. Porque às vezes nem ele é o cara certo pra gerir a empresa daquele momento em diante. Então isso prova essa... pode ser até um pouco de imprevisibilidade disso de, cara, você tem que estar disposto a ceder a tua posição do momento pra construir um futuro. Tem que estar disposto a dar uma parte de um bolo que vai continuar crescendo, digamos assim. Por que de fato as pessoas não têm competência pra fazer tudo? Eu sou um cara muito bom em tirar o negócio do zero e levar ele até um certo nível. Mas se eu não tivesse aqui, por exemplo, o Thiago, o Joel, o restante da equipe do Primo me ajudando, a gente seria muito menor do que a gente hoje. Eu sou assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em estruturação. Mas a iniciativa... eu brinco que são quatro pilares, né? Descoberta, aceleração, crescimento e escala. Qualquer projeto meu, empresa, eu penso nessas quatro fases. Eu sou muito bom na fase descoberta, na fase de aceleração. E aqui eu já sou muito estratégico. Eu já preciso do time, dos sócios, pra estruturar, pra conseguir enxergar a partir dali e poder tomar algumas decisões estratégicas. Se não tiver aqui, eu já começo a sofrer bastante pra conseguir fazer o negócio passar desse tamanho. E como que você entrou no mundo de vendas? Cara, eu entrei vendendo cartão de visita. Cartão de visita? Cartão de visita, porta em porta, na gráfica Primos, no Rio de Janeiro. Fui fazer um trabalho da faculdade, entrei na agência experimental, aí pintou uma oportunidade de fazer um cartão de visita pra uma marca de amendoim lá. E aí eu peguei, fui atrás de gráfica, encontrei essa gráfica Primos. Eu pagava 34 reais no milheiro de cartão, 4 barra 1. Se eu vou viajar, eu meto uma rasta pra cima aqui, alguém já come essa porra. Vendia por 150 reais. E aí visitava ponto de táxi, restaurante, na Tijuca lá. Você também, pô, dois tijucanos no mesmo podcast. Pô, YouTube, virariza essa porra aí que a Tijuca vale a pena. Eu morei na São Francisco Xavier, na esquina do Colégio Militar. Pô, do lado da minha casa. Eu morava na Garibaldi ali. É, muito bom. Adoro a Tijuca. Pô, Tijuca é Tijuquistão, né, irmão? Quem viveu na Tijuca tá pronto pro mundo. Esquece. E aí comecei vendendo cartão de visita, aí fui gráfica, aí aprendi a fazer logomarca e designer. E aí comecei a fazer frila, e aí montei minha agência. E aí foi onde tudo começou, e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que venda não é a transação monetária. Você fez faculdade do quê? Publicidade. Publicidade. Eu já mexi um pouco com essa área. Já tava ali nessa área, né? A publicidade tá no processo, ela tá um pouco antes do processo de closer, que a gente chama hoje, pra depois entrar o processo de CX, de pós-venda, de on-board. Mas eu lembro que eu comecei a entender isso. Venda, as pessoas acabam falando. Venda, a gente... Ah, vendi uma coisa, tá? O que que foi o vendi? Foi a troca do produto e serviço por dinheiro? Isso é uma transação monetária. Isso é um pedacinho da venda. A venda tá desde o posicionamento do teu negócio, da identificação do teu persona, do posicionamento de mercado, da precificação. Então a venda, ela é a cadeia inteira, ela é todo o processo. Desde a primeira visualização do cliente da tua empresa, até a entrega daquela oferta. Então isso, quando você traz isso pra tua estratégia, talvez as pessoas repensem até o nome de área de vendas. Porque hoje as áreas de vendas das empresas é tirar pedido. É assinar contrato, é fazer o dinheiro cair. E na verdade a área de venda, cara, é isso tudo. Hoje na loja integrada, por exemplo, a gente tem a área de sales e marketing. Que é a área onde tem aquisição de cliente, construção de audiência, reputação. Já é muito comum lá fora, né? Tem o chefe heavenly officer, que é tipo o chefe que traz receita. O chefe que, porra, faz LTV aumentar. E aí você já muda, já começa a ter as lideranças por objetivos. E aí a venda, cara, é parte obrigatória da companhia. Tá em tudo. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um like, se inscreva aqui no canal pra você continuar se inspirando com as histórias e experiências de grandes empreendedores do Brasil e do mundo. Não deixe de se inscrever. Essas experiências e histórias desses grandes empreendedores vão te ajudar muito na sua trajetória para o sucesso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!